oi pessoal pronto pessoal agora eu já amarrei os zoncídios tudinho assim e toquinho coloquei um pouquinho de esfagno e amarrei eles tudinho coloquei a plaquinha de identificação em cada um porque eles são eles são de raiz fina aí assim de raiz fina eles preferem toquinho porque fica mais ventilado seca mais rápido as raízes aí ficou assim a catleia aqui que ela mandou de brinde eu coloquei aqui deixei a frente da planta aqui a traseira parte menor e aqui é a frente da planta amarrei com palitinho aí plantei com substrato de pinos carvão brita e coloquei um pouco de esfagno por cima só para segurar um pouco a umidade amarrei esse aqui pronto pessoal tá aí como ficou zoncídio e equitante tudo no toquinho agora vou procurar um lugar bem claro no orquidário para colocar eles eu não mostrei pessoal que já tem vários vídeos aí né amarrando no toquinho é só colocar o esfagno apoiar a planta e amarrar e deixar ela bem firme não pode deixar balançando pronto só para mostrar vocês como ficou zoncídio e equitante então